Música São 15 anos de atuação em prol da inclusão de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Durante esse tempo, o EUK tem disponibilizado oficinas de Karate, Taekwondo, Futsal, Judô e Capoeira, tendo como principais objetivos incentivo à prática esportiva, um estímulo ao desenvolvimento motor e a melhoria na qualidade de vida. Além disso, o EUK realiza a maior corrida inclusiva de rua no calendário esportivo de São Paulo, com participação de cerca de 15 mil pessoas. Já nas oficinas de artes, é divulgada a diversidade artística do nosso país, com o objetivo de incentivar o exercício da arte, ampliando os canais de comunicação e expressão dos nossos participantes. O Instituto também acompanha a trajetória dos beneficiários e a sua evolução durante a realização das atividades, adaptando e melhorando as metodologias aplicadas por meio de pesquisas e instrumentos inéditos, como o Indicador de Desenvolvimento AlgaCos, o Índice Nacional de Inclusão AlgaCos e a Escala Cidadã AlgaCos. Os nossos projetos são realizados por meio de leis de incentivo fiscal, o que permite às empresas fomentarem as atividades de responsabilidade social, fortalecendo seus valores institucionais por meio da dedução de impostos. Dessa maneira, a sociedade é beneficiada e a instituição também. Vamos juntos abraçar essa causa? Obrigado. 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 Obrigado.